O corpo do cartunista Enfio foi enterrado às 4 da tarde no cemitério São João Batista, no Rio. Enfio morreu ontem à noite de insuficiência respiratória. Ele era hemofílico e portador do vírus da AIDS. Amigos, parentes, colegas de trabalho, companheiros de partido, autoridades, centenas de pessoas foram a velório do cartunista Enfio. A mãe dele, Dona Maria, a mulher Lúcia e o filho Ivan permaneceram quase todo o tempo junto do cartunista. Os irmãos de Enfio, Herbert de Sousa e Francisco Mário, também hemofílicos e portadores do vírus da AIDS, falaram da morte do cartunista como um alerta sobre o controle do sangue no Brasil. Ele morre de AIDS no momento em que a AIDS é o grande drama, não só do Brasil, como do mundo. A morte de Enfio é um exemplo e uma situação que é melhor eu se virei novo. Rápido. Muito rápido. Senão vai morrer muita gente. Um grupo de entidades do setor de saúde e de apoio aos portadores do vírus da AIDS colocou esta faixa. Salve o sangue do povo brasileiro. O slogan é do cartunista Ziraldo e é o primeiro passo de uma campanha para o controle e fiscalização do sangue. Hoje no Brasil, 18% dos portadores do vírus da AIDS foram contaminados em transfusões de sangue. É um mutirão que pode enfrentar isso e é nessa linha que começou a ser criado entre instituições do Estado e principalmente da sociedade civil esse movimento que talvez seja lançado num momento tão triste como esse de salve o sangue do Brasil. O enterro do cartunista foi acompanhado por centenas de pessoas. O caixão foi coberto por três bandeiras, a do Brasil, a do Flamengo e a do PT. Junto ao túmulo, o cartunista foi saudado com palmas e todos cantaram o hino nacional. O Céu da Pátria, nesse instante, seu Senhor... ... Obrigado.